O fim de semana já está chegando e se você quer ouvir boa música e dicas importantes para o verão Sábado é o dia para você conferir o Tambaú de Verão A loira Samé Maia vai agitar a estação mais quente Trazendo os melhores momentos das atrações e de tudo que rolou nos três programas deste ano Anota aí, sábado 12h30, Tambaú de Verão, vai! Tambaú de Verão, oferecimento O Boticário, deleite é cuide-se bem Cuide-se bem é o Boticário João Pessoa, cidade que inspira Casitos, sorvete paraibano com sabor de verdade Armazém Paraíba, aproveite a promoção de verão do Armazém Paraíba Faculdade Internacional da Paraíba, grande como o seu futuro Pois é, todo embora, Jesus é lindo Jesus abençoe sua vida e a sua família grandiosamente A ele, toda honra e toda glória